O desfile que acontecerá no próximo domingo já está movimentando os carnavalescos que durante todo o ano se preparam para entrar na avenida e mostrar o que há de mais bonito. Uma dessas escolas é o Grêmio Recreativo Escola de Samba Mocidade Independente do Primavera que há 27 anos alegra os paropebenses com seus sambas enredos. Este ano o tema escolhido foi Parauapebas 30 anos na corte do nosso carnaval é só alegria. A escola é pioneira de Parauapebas, tem 27 anos, ela foi fundada em 1991 e o nosso samba é justamente a gente vem fazendo homenagem a Parauapebas 30 anos. E na corte do nosso carnaval é só alegria e nós vamos desenvolver o tema justamente com a história de Parauapebas e dos nossos antigos carnavais. Os preparativos já entraram na fase final, com as fantasias praticamente prontas elas vêm para mostrar um pouco da história da cidade do minério. A gente fala, por exemplo, na flora, na fauna, na flora, a gente vem trazendo muito também uma parte de lendas e mitos da Amazônia, a gente vem falando sobre a floresta, sobre os animais então vem muito animal na avenida, a gente vem falando do xicrim, do catetés também com índios na avenida e também a parte da velha guarda, nossas baianas, vem com todos os esquisitos realmente que são necessários para uma escola de samba e para a avenida. A parte do samba enredo e, é claro, da bateria, considerado o coração das escolas de samba, também já estão nos últimos ajustes. Durante um dos ensaios, é possível ter uma prévia da apresentação da escola ganhadora de 12 competições. Os integrantes estão ansiosos para o grande dia. A gente sempre trabalha para que o que a gente vem fazendo durante esse tempo todinho seja bem executado na avenida e que as pessoas saibam satisfeitas. O presidente da escola também possui grandes expectativas para o desfile deste ano. É um novo momento, é um ano novo, é esperança e a gente percebe que o momento vai chegando, na nossa cidade está um momento de chuva de repente a gente olha, é ecoa, ó não, é uma chuva de fé, é uma chuva de esperança. Mostrando samba no pé e muita simpatia, Márcia, rainha da bateria da escola há cinco anos, já está pronta para entrar na avenida. A gente vai preparar a gente, vai dar um show na Avenida de Manoapé, basta agora. A gente vai preparar a gente, vai dar um show na Avenida de Manoapé.